Eu só quero estar onde estás E viver em Tua presença Era Tua fácil adorar Junto a Ti eu quero estar Eu só quero estar onde estás Onde tudo é para sempre Leva-me pra este lugar Pois eu quero ali morar Eu quero estar contigo Vendo a Tua face E sentar a mesa envolvendo por Tua glória Na presença do meu Senhor eu quero estar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Eu só quero estar onde estás E viver em Tua presença Ver a Tua face ou adorar Junto a Ti eu quero estar Ó meu Deus Tu és a força e canção E quando estou contigo Se sou fraco, Tu és forte Eu só quero estar onde estás Onde tudo é para sempre Leva-me pra este lugar Leva-me pra este lugar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Sim, eu 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 quero estar contigo, ó Deus